oi e aí galera que tá falando que ela agradecer com mais vídeo para o canal tô aqui de volta com midnight lube 2 aqui pra vocês olha que a nossa porcentagem já estamos com 29,9 por cento do game concluídos estamos em paris estamos em paris galera e não está nada bem em paris cara nada bem o viper é impossível impossível de jogar com ele esse que ele dinamar ele é pior que ele cara eu tô achando que vou ter que tentar de um carro diferente aqui eu já tentei de moto também não deu certo cara eu vou tentar de certo eu falo que eu tentei com a moto e com o rx7 porque eu gravei um vídeo antes desse só que eu me interna minha energia acabou voltou agora eu perdi esse vídeo mas pelo menos não perdeu nada não é um eixo do centro só estresse meu o joito lá já fiquei para trás já tô vendo que esse carro aqui não vai dar conta não cara no início é corrida já fiquei para trás chegando pelo menos ele é bom de dirigibilidade vamos ver se era aqui lá na frente consigo passar ele eu parar de bater olha lá cara eles 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 é melhor que eles é mais rápido que eu muito mais rápido a gente se eu bater pior ainda o meu carro já é devagar e aí eu bato aí é mais pior ainda para o atalho ali dá não cara não dá não dá que esse carro interno ele é muito lento bora city turbo esse carro não dá ele é muito lento cara ele não vai conseguir alcançar eles não alcança nem com nitro direito bora city opa deu uma bela arrancada em parece que tá conseguindo acompanhar eles aí eu gostei já gostei do sítio já vi que ele é melhor carro para jogar essa corrida já tô vendo que ele é bom de dirigibilidade e consegue alcançar os caras igual na velocidade dos caras aí ele não roda com facilidade aí é o carro perfeito aí eu vi o zig zag que eu consegui fazer coisa levando até uma grade junto comigo o ruim é que eu tenho somente eu tenho somente um nitro somente isso que é controlar esse carro no ar é tô vendo que o carro deles ainda continua sendo mais rápido que o meu mas dá pra alcançar vai lá ele dá uma partida eu faço eu tô achando que vai dar em eu tô achando que com city daí eu tô acreditando a sacos cara tá me passando já e bora city acelera e os caras me passando os caras me passando deixa eu pegar um ssl da sua traseira aí pra mim passar todo mundo uma vez pelo menos com ele eu consigo dar um tudo certo ó ó ai no meio de novo cara não importa mas tá de sacanagem que eu fiquei preso na parede agora quero ver o qual alcançar eles ainda bem que eles bateu 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 todo mundo a minha sorte e bora enche essa barrinha a gente essa barrinha logo a gente essa barrinha logo a não é possível mas ainda tem muita corrida pela frente ainda dá tempo a nossa que curva perfeita que eu fiz ali tô gostando demais desse carro eu quero ver agora aí ó curva perfeita cara perfeita com ele perfeito olá o cara tava bem no meio nem vi aquele carro ali dos que passassem bater nele ainda não tinha visto aquele cara cara a caminhão jogou caminhão em mim cara aí não dá aí bate isso vira demais vira demais isso foi culpa minha agora agora torcei para os cara bater de novo os cara não tá conseguindo a distância da gente por nossa nossa sorte e aí é isso isso 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 o cara vai pegar esse sendo a minha traseira o que é a minha vida e irá vira a não cara quando os caras passam não consigo pegar na impressão cara ah já era porque que eu usei cara para ter que fazer da cor vir usado cara eu usei antes me apressei demais vou dar mais uma chance nesse carro porque eu quase acredito olha lá ele é diferente a fumaça sai do pneu da dos pneus da frente não de trás e tem a tração na frente esqueci o nome da tração tração mesmo olha lá todo mundo me passou mas eu vou é na raça a gente vai bater por que que você tem que fazer uma bosta dessa olha lá dois carros parados ali como é que eu viro ali cara controla esse carro no ar isso ó não capota vai na calma esse carro vai tirar a caberadinha sai nossa quase bati no carro ali que isso como é que eu bati por que que eu bati ali não é possível cara eu tô fazendo muita burrada uma atrás da outra se não fosse por essas minhas burradas eu já teria ganhado essa corrida já teria ganhado se não fosse por essas burradas minhas bora pega eu pegou já não você não fez eu perder o ponto eita o cara passou por mim que nem foguete que isso que isso só vi a cor do carro prova perfeita do jeito que eu gosto ajeitei ajeitei esse carro isso é que eu acostumei com aquele carro lá que vira muito é por isso que eu tô batendo desse jeito tô desacostumado com esse carro ele vira pouco aí eu penso que apertando um pouquinho resolve apertando só um pouquinho pra virar eu tenho que apertar um pouquinho mais pra virar eu tenho que apertar um pouquinho mais pra virar olha os caras me passando sai daqui sai eu pulei ai não bate não isso perfeito gostei essa foi perfeita a primeira vez primeira vez na vida ah não cara não pode comemorar não pode comemorar pode comemorar que acontece isso pode fazer uma coisa certa no meio ah não cara os cara tá me deixando para trás eu tô de saco cheio de ficar atrás desses caras tô de saco cheio já não aguento mais ficar só atrás não consigo passar ninguém o cara rodou vai 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 os caras tá todo mundo junto já o saco cheio de esperar boa vontade dele bater e quem bate é sou eu aí cara o carro demora para acelerar o carro demora demais o carro demora demais a minha sorte que estão batendo também eu já teria perdido o meu carro foi escondido a única coisa que eu sei tá rodei um olhinho vambora acelera acelera carro vambora acelera sai do lugar 12 12 bora o cara caiu os cara caiu tudo os cara caiu meu deus perde a linha de chegada não faz cagada não faz cagada não faz cagada a linha de chegada tá logo ali sai eu só não posso pegar o caminho errado também vou virar próximo aqui vamos vamos acelera vambora já fiz cagada eu ganhei eu ganhei eu não acredito que por causa dos cara que pegou caminho errado eu ganhei a corrida se os cara não tivesse caído lá embaixo eu não teria ganhado graças a os cara que eu ganhei cara senão eu não ia ter conseguido valeu aí pela parceria consegui cara eu consegui com muito esforço mas consegui com a ajuda deles finalmente cara ó esse carro anda em esse carro anda em gostei do carro vamos lá mais umas corridinha aqui o carrinho rosa é um esporte aquele esporte hobby né esse carro aqui é bom é o julie é o o livro ele chama esse carro de esporte hobby não sei o verdadeiro nome desse carro mas vamos embora esse carro aqui dessa cor cinza dele tá parecendo aqueles carro padrão do jogo de jogos de corrida e aí ele escorrega é aqui boa pelo menos não demorou para chegar a corrida simples dessa primeira corridinha só tem escorrega só tem escorrega nossa tem uma uma elise ali também tô ferrado agora vai sai elise que isso que isso que caminha que coisa é essa porque colocaram a rua não então fecharam as ruas o cara é doido usa a pressão em lugares como eles Ai, eu vou ter que usar, né? Isso Meu Deus Eita, olha o tanto de carro que vai aparecer aqui ao mesmo tempo Eita Que raiva, era a minha chance de pegar a primeira colocação Sai Vira, 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 vira Sai atropelando a mulher Acelera Eu tenho dois nitros Olha o tanto de carro Ainda bem que meu carro não perde o controle Ai, nossa senhora Ah não, cara Perdi Nossa, eu já perdi, a corrida é curta demais Eu tive a chance de ganhar de primeira corrida Eu só não ganhei porque eu bati Agora eu ganho Usa no SSL do mundo Nossa, quase bati Isso o caminhão, faz eles baterem isso mesmo Os carros viram muito também Só que ali também é rápido Olha lá os carros querem bater Mas cuidado que a corridinha é curta Não posso bater mais Ele bateu, boa Vou usar Mas eu tenho que saber controlar Ai, sai 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 da frente, cara Ai, ai, ai Não Não Não, carro Por que? Meu carro mudou Por que? Por que? Por que isso acontece comigo, cara? Sobrava só linha de chegada Aquela paredinha tá acabando comigo Não sei por que colocar uma parede no meio da rua Sai, Scott Rob Ah, não Tem que acostumar com esse carro Se eu acostumar, se eu pegar o jeito desse carro Eu ganho Ah, nem Olha a cagada que eu faço Olha as cagadas Sai daqui Não venha bater em mim Tô de boa Isso Ah, não Não bate, não Não bate, não Não faz cagada, não Vamos, carro Tô perdendo o controle do meu carro Vai fora Cuidado, cuidado De novo Ele bateu também Cadê a linha de chegada? Boa Ganha esse trem Ganha esse trem Boa Quase que eu perco ainda, de novo Outra corridinha curta Ainda bem que as corridinhas delas é curta Mais fácil de ser feita Eu acho que ele dá tempo de fazer mais uma É mais essa daqui Vamos ver se a gente faz de primeira Fileirinha, ó Tem até um Wolf agora Você sabe? É cada vez mais difícil Coloca a... Por que que eu usei? Eu tenho que virar... A gente tem que fazer a curva ali Os caras fizeram rodar Não vou usar pressão Sai, cara O cara tava me jogando pro negócio ali pra me bater Não vou jogar pra você usar o SSL Agora eu vou ter que usar O cara Me explica Tinha uma setinha apontada pro lado da direita Não tem rua nenhuma Só tinha aquele negócio pra eu subir Pra onde você quer que eu vou, Jô? Sai, Golf Olha a bagunça, cara Vou seguir aquele cara lá Olha os caras querendo me parar na minha frente Pra fazer eu bater Eu vou na calma Os caras saem que nem um doido Era pra virar aqui Eu virei no lugar errado Era no outro ainda Olha isso O que é isso? Só tem doido nessa corrida Ah, não Não é possível Não vou virar aqui Vou virar aqui, ó Não Não tem lugar pra virar aqui Era pra virar lá mesmo Última tentativa Antes de finalizar o vídeo Senão vou ter que deixar pro próximo Ah, beleza Aí, deixa eu fazer a curva O cara não deixa eu fazer a curva Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau